Brasil de Pelotas, o Brasil na frente, Lívio arma uma tabela pra ele mesmo marcar na saída do goleiro Walter. Brasil 1 a 0. Mais um do Brasil, Zezinho batendo falta, faz o gol apesar da barreira de 7 homens. Brasil 2 a 0. O Joinville desconta com esse gol de Carlos Maringá. A bola passa entre as pernas do goleiro, você viu só? Final Brasil 2, Joinville 1.